A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estás a ajudar? Quer-me ajudar? Então, explica-me lá. Então, a primeira novidade do mundo 18 é a password. Depois temos os mosaques dinâmicos que nos permitem personalizar a nossa página inicial. Se quisermos, temos a fazer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL UFNIL IKFAS AZMIUSÇASAM? UFNIL IKFAS AZMIUSÇASAM! Música Que memória é preciso para correr este novo e novo? Espera aí que eu vou chamar a minha colega que ela responda a essa pergunta. Boa tarde, disse ela me precisava de ajuda? Então poderá perguntar.